Música Vencer é uma conquista diária, pra isso eu preciso alimentar-se de esperança, fé e ação. Não perder tempo em olhar o que o outro está fazendo ou o que o outro já conseguiu. Ninguém vence na vida olhando para o outro, é olhando pra si mesmo, é desafiando a si mesmo, é encorajando a si mesmo, é acreditando em si mesmo e valorizando a si mesmo, buscando conhecimento, é perseverando todos os dias. Tenha foco, liga o GPS dos seus sonhos e pisa no acelerador. Se a lombada da vida estiver no caminho, diminua a velocidade, mas não pare. É você que precisa dirigir a sua vida, seu destino e o seu futuro. Boa tarde, está no ar a partir de agora, o programa Tá Com Tudo e sextou por aqui, com muita coisa boa e muito sorteio vai rolar aqui. Coloca aí na tela o primeiro sorteio que vai rolar.